Como é que é filho? É, vamos ver se lanceu aí É mentira, é mentira Eu sou um cidadão do bem rapaz E essa máscara aí? Máscara, eu tô de máscara não E esse codre na peste? Codre? Nunca? Aquele que tá vindo aí, ó, só putaria, porra DJ P, meu mix Aê, essa é tua pesaria Pega o endereço no Zap Joga no Google Map E você já sabe Brota na Tiradente Pra matar nossa vontade Brota na Tiradente Pra matar nossa vontade Brota na Tiradente Pra matar nossa vontade Brota na Tiradente Brota, Brota, Brota Pode penetrar Brota, Brota, Brota Pode penetrar Brota, Brota, Brota Pode penetrar Toma! 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 DJP é o Mix, tu é bravo mesmo, é putaria de verdade, DJP é o Mix, na zona left, é ele que tá vindo aí ó, só putaria porra, DJP é o Mix, e você já sabe, grota na tiradente, pra matar nossa vontade, grota na tiradente, pra matar nossa vontade, grota na tiradente, pra matar nossa vontade, eu vou sentar, com a xereca devagar, eu bota, 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 pode penetrar, eu bota, 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 pode penetrar, eu bota, 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 pode penetrar, toma, 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 Toma! 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 Ai, caralho! Ela tem que respeitar o melhor dessa porra! Tem que respeitar o melhor dessa porra, rapaz! Fuga! 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 Não, não! Já dei duas fugas! Tô vendo de novo pela terceira vez! Já vai a terceira vez! É o DJ Duarte, caralho! O DJ Dada é um cara sem limite! O DJ VMC faz parte mais somente! É o DJ TNBIT, vida! Se acha que cê é bom! Ela tá muito louca, de lança e maconha! Tá, tá doida, fácil e perder! Chega no vale, ela fica embrazada! Hoje ela quer se envolver! Na velocidade, nem sendo tomar subindo! Eu caixaram, com aquela mesma possessed da mulher no movimento! Desses cryota e josem, cara ó bot flaca de feca! Hoje você já vai cair pra dentro! Já quatro certinha, fresta atenção! Banda a Atena, você é standpoint igual numa normal! Tama, toma pau, toma, toma pau! heavily Presents! Ai, ai claro! Vem aqui, atrapalando aqui, por favor. Tô dando fuga, cara. Tenho que ser atrapalado. Já foi, foi não. Quase pra tecer. Tenho que ser atrapalado, tenho que ser atrapalado.